Olá pessoal, vamos ver mais um vídeo para quem não conhece, sou o BoyNomad e estou trazendo um aplicativo que eu uso já há muito tempo vocês pensam que eu assisto o vídeo pelo Youtube, eu não assisto o vídeo pelo Youtube eu assisto o vídeo por esse aplicativo e esse aplicativo me dá uma graninha, vocês sabem que eu gosto muito de procurar sites, plataformas, aplicativos em dólar esse aqui você ganha em dólar, mas antes de apresentar o aplicativo o link está na descrição e tem link fixado também nos comentários você vai lá, faz seu cadastro, faz tudo legalzinho, que é simples, rápido e fácil e você gostar, beleza, você faz um teste lá de uma semana, se você gostar vê que dá futuro, beleza, vê que não dá, tranquilo, entendeu, não custa nada tentar, ninguém está perdendo nada com isso, geralmente eu tenho vários desses aplicativos e vou juntando o montante no final do mês que vai dar em torno de 50, 60 dólares, já cheguei até pegar 100 dólares, 120 dólares, o máximo que eu peguei foi 123 dólares vamos lá para o aplicativo agora e vamos embora ganhar dinheiro vamos lá, já estou dentro do aplicativo aqui logo de cara vai escolher se é inglês ou espanhol ou português, vamos botar português beleza, lembrando vocês que eu já queria essa conta aí o formato todo é esse aqui entendeu, vamos lá aí já estou com algumas moedinhas aqui ó 8.600, 705 quando eu vou mostrar para vocês aí tem que ter a permissão lá sim eu aceito vocês colocam tudo direitinho entendeu ó, delete novamente a maneira de ganhar dinheiro a nova forma de ganhar dinheiro quanto mais tempo você assiste mais você ganha sem pausar seus vídeos para anúncio entendeu então já estou, já fiz alguns saques e já estou aqui a 45% que é o mínimo de saque aqui onde eu vou mostrar para vocês aqui peraí aí você clica aqui ó vou clicar, não sei se dá direito autoral nem nada aí você clica aqui ó é o YouTube, o YouTube normal tem que conceder também a permissão lá do aplicativo peraí só um minutinho aqui para vocês verem aí concede aqui a permissão volta para deixar tudo legalzinho em vocês e escolhe o que você quiser tem uma lupazinha para você escolher e tal entendeu vai aparecer essa parada aqui e tal você assiste entendeu quem gosta de jogos tem de jogos quem gosta de vídeo de YouTube tem de YouTube entendeu geralmente faz tempo que eu não assisto mais vídeo lá pelo YouTube aí vem aqui no xzinho, saio aqui ó aí vai começar ó, tá vendo é o YouTube normal, cara mas só aqui, ó, tá vendo eu assisto muito por aqui muito entendeu aí quanto mais você assiste sem dar pausa, sem nada aí vai vindo vai vindo eu sou a Paula Cervera apresentadora aqui do Goat e eu quero te fazer uma pergunta muito desligar aqui para não dar muito direto autoral tá vendo tudo de YouTube aqui tudo de YouTube aqui ó, forma de retirada tá certo ó, totalmente confiável aplica até agora tem que ter um pouco de paciência aí tem aqui as línguas e tal que eu coloquei lá no nas configurações, né tem retirada, vamos aqui retirada vamos clicar na retirada tá carregando um pouquinho ó, já tô com 8 dólares, tá certo 8 dólares aí você ó, pode ir pelo PayPal o Edera o Easy Paisa tal tem o Pag Pag Bank também tem outros aí, ó tá vendo o mínimo aí de 35 sempre se não custa nada tentar, cara aí, entendeu então faz seu cadastro agora e clica no link só você é chegar faz faz o cadastro já diretão com o e-mail ou se não mesmo digitando aí já começa a ganhar automaticamente e vai metendo marcha devagarinho e vai fazendo o teste aí se você gostar beleza se não gostar aí beleza você dispensa tamo junto já fiz também saques aqui pra vocês pena que não posso mostrar o comprovante aqui que o YouTube dá um ban beleza mas tamo junto meu irmão e é nóis e até o próximo vídeo então esse foi o videozinho aí só pra vocês ser legal ó, tá vendo ó, tem rádios quando você escutar rádio também é você também vai vai ganhando as moedinhas vai trocando por por dólares tem filmes ó filmes aqui ó entendeu tem filmes tem música tem esporte tem games comédia entretenimento tem uns YouTube famosão e assim por diante cara beleza não perde tempo não e é nóis e vamos toda rendinha que vier é bem-vindo de vez em quando ele abrir esse aqui esse presentinho ó vou abrir esse presentinho aqui aí tem assistir 8.700 e 500 e pouco lá que vocês viram né de moeda aí eu espero aqui um pouquinho assistir e tal opa porque esse aqui é o presente que ele que ele dá é muita moeda muita moeda mesmo bem legal tá terminando aqui ó os segundos bem aqui embaixo ó aí vamos esperar 4 3 2 1 terminou vai aparecer um fiozinho aqui ó uma setinha aí vamos dar mais uma esperadinha vai aparecer lá os números lá dos cois preste atenção você ganhou 455 moedas por assistir o vídeo continue usando o aplicativo ganhe ainda mais tá certo então é isso aí cara não tem mistério tá certo